Rodrigo Pacheco vai receber o mais robusto e completo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ô João, entra no placar que nós ficamos devendo o placar ontem. Eu quero mostrar agora esse placar. Quero saber quem é quem, quem está do lado de quem, quem já decidiu seu voto, quem está indeciso, quem nós devemos a partir de agora respeitosamente pressionar das redes sociais, atenção Brasil. João, me dá o sinal que estiver tudo ok aí. Está pronto? Edson, o Edson está conectando lá. Atenção Brasil, nós vamos mostrar agora a relação dos senadores que ainda estão indecisos com relação à decisão que irão tomar para salvar ou não o Brasil. Temos uma parcela de senadores que já disseram sim para o impeachment, tem a canhotada safada e canalha, porque sabe que isso vai pesar sobre todos nós. Estão apoiando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo não para o impeachment. Anote também o nome destes. Por quê? Ah, mas eu sou de esquerda. Eu apoio. O dia que o chicote está lá no seu lombo. E você, ai, ai agora, eu usava o Instagram para vender os meus docinhos, para fazer o meu trabalho e agora perdi o Instagram também. O dia que o chicote está lá no seu lombo, aí você vai vir para... Ah, vamos chorar. Não. Aí eu vou lembrar o que você está fazendo agora, apoiando o senador, que está dizendo sim para a censura, sim para a ditadura no Brasil. O chicote vai estar lá no seu lombo. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Mais dia, menos dia. Está instalando no meu agora. Mas já já vai estar lá no seu. Então, atenção, porque quando falamos de senadores, pasmem os senhores, indecisos. Nós precisamos mostrar a força do povo. Você na rua, amanhã, dia 7, você na internet, respeitosamente, cobrando com veemência este senador indeciso. Inacreditável. Indeciso. João, como é que está esse placar, querido? Vitória, a gente começa com os indefinidos, pode ser? Do jeito que você quiser. Nós temos 35 senadores que aparecem aqui no placar, votos senadores como indefinidos. Lembrando que precisamos de 54 senadores dizendo sim para o impeachment, para o negócio prosperar. Então, são 35, é um número decisivo. Fala, João. Exatamente. Vamos lá, então, com os nomes dos senadores indefinidos a respeito desse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Bom, então vamos lá. MDB, Muro do Brasil. A gente já entendeu. Alessandro Vieira é amigo, provavelmente, do Renan, da turminha, lá no Odeste e tal. MDB. Alessandro Vieira, vamos lá. Quem mais, João? André Amaral, do União Brasil da Paraíba. Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. PSD do Kassab. Vai se atentando o seguinte, é importante, o João vai dando a letra aí com relação à sigla, ao partido. Tudo do Centrão. Tudo do Centrão. Tudo dessa porcaria que é o Centrão. Dos vendidos do Centrão. Ó, MDB, União e PSD até agora. E a gente anotando direitinho para você respeitosamente ir para cima do senador nas redes sociais, hein? Pois não, João? Benê Camacho, do PSD do Maranhão. PSB de bola ou D de dado, João? PSD. Não, não, eu não ouvi, João. PSD do Maranhão, Benê Camacho. Não, João, fala para mim, quando for PSB de bola ou PSD de dado? Ah, PSD de dado, partido social-democrático. É ruim por conta da acústica aqui, é ruim de ouvir. PSD de dado, é isso? Exato, PSD de dado. Por favor, João, quando for assim, completa para mim. Pois não. Senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Como é que é? Ciro Nogueira. Não, não, é outro Ciro Nogueira. Não é que ele foi chefe da Casa Civil. Progressistas do Piauí. Não, não, não é possível. O cara diz que é bolsonarista. O Ciro Nogueira foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Está indeciso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ciro Nogueira está indeciso? Está indeciso. Puta que pariu. Vai, fala. Senador Confúcio Moura, do MDB de bola de Roraima. Vai entendendo o centrão, o que significa. Senadora Daniela Ribeiro, do PSD de dado da Paraíba. Olha o Kassab dando as cartas aí. Senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá. Doutor Irã, do Progressistas de Roraima. Senador Eduardo Braga, do MDB de bola do Amazonas. Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Que partido que é? PL, Partido Liberal, Eduardo Gomes. PL é partido do Bolsonaro. Exato, é o primeiro que aparece aqui nessa lista. Esse cara está indeciso ainda? Eduardo Gomes, senador Eduardo Gomes. Será que o Romário já se posicionou também? Será que é do time do Romário? Porque é o PL do Vardemar aí, né? Porque o cara está indeciso ainda. Pois não, João? Fernando Dueire, do MDB de bola do Pernambuco, senador também. O senador Fernando Farias, do MDB de bola de Alagoas. Fernando Farias. Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Giordano, o senador Giordano, do MDB de bola de São Paulo. Esse cara é o suplente do Major Olímpico. Esse cara já gastou de combustível o equivalente a dar três voltas do planeta e não passou para o Bauru. É verdade. Ele é senador para São Paulo. Ele gastou de combustível o equivalente a três voltas do planeta e não passou para o Bauru. Giordano, o nome desse cidadão. Pois não, João? Senador Irajá, do Partido Social Democrático, do Tocantins, o PSB de dado. Jade Barbalho, do MDB do Pará. Barbalho, barbalho. É, turminha suja essa. Jaime Campos, do União Brasil, do Mato Grosso. Senadora Jussara Lima, do Partido Social Democrático, o PSD do Piauí. Olha o Kassab dando as cartas aí, bicho. Olha quantos do PSD. Senador Laércio Oliveira, do Progressistas, do Segip. Lucas Barreto, do PSD de dado do Amapá. Senadora Mara Gabrilli, do PSD de dado São Paulo. Essa é a maior estilionato eleitoral da história do Senado em São Paulo, essa mulher aí. Mara Gabrilli. É. Marcelo Castro, do MDB de bola, do Piauí. Margarete Buzetti, do PSD do Mato Grosso. Essa mulher é... Quem é do Mato Grosso? Veja, a gente tem que ir para cima dos caras. Você é do Mato Grosso, um Estado conservador. Primeiro, elegeu essa turminha aí? Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Tem que cobrar. Pois não, João? Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Ó, Republicanos, o partido mais mentiroso do Brasil. Senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Esse aí está na mira dos paranaenses, hein? Oriovisto! Oriovisto! Está todo mundo contando com o teu voto, hein, bonitinho? Pois não. Senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins. Tudo centrão. Tem um cara do PL só até agora. Senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas. Ah, está indeciso aí, né? Quem acredita no Renan? Quem acredita no Renan? Rodrigo Cunha, do Podemos Alagoas também. Senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Esse voto é só se der empate, né? Senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Ah, está indeciso também o Romário. Alô, alô, povo do Rio! Alô, povo do Rio! O Romário é o seguinte, é mais quebrado que arroz de quinta. Ele é mais quebrado que arroz de quinta. Então, ele precisa do dinheiro para sobreviver. E ele vai precisar do seu voto, né, na próxima eleição, embora ele tenha sido reeleito agora em 22, tem mais seis anos pela frente. Esse cara precisa do voto, hein? Esse cara precisa do voto para sobreviver, porque não tem um gato para pegar para o rabo. Então, vamos para cima do Romário, respeitosamente, sempre digo, nas redes sociais. Ah, quem mais? Senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senadora Soraya Tronique, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Que nojo! Senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Haja rego nesse Vital, hein? Ah! Senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Esses são os senadores que estão indefinidos nesse placar do votosenadores.com.br. Peraí, vamos voltar ali. Eu quero, por gentileza... O Brasil, vamos analisar. A gente tem que analisar. Nosso papel aqui é analisar. João, eu quero, por gentileza, vamos contar... Você pode colocar o nome, por gentileza? Os senadores que estão sob a batuta de Gilberto Kassab, do PSD de Dado. Só PSD. Você consegue, João? PSD, vamos lá. PSD de Dado. Vamos lá. Só para a gente saber quantos são, João. PSD, né? Ângelo Coronel. Senador Ângelo Coronel. Benê Camacho. Só o Estado, João. Todos já sabemos que são PSD. Ah, tá. Vai. A Daniela Ribeiro, da Paraíba. Eu estou seguindo aqui. Estou olhando o tamanho da importância do Kassab nisso. Vocês vão entender onde eu vou chegar. PSD. A Margarete Busetti, do Mato Grosso. Certo. Já são quatro. A Jussara Lima, do Piauí. Certo. Cinco. O senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Capacho. Seis. Sérgio Petecão, do Acre. Sete. E a senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Bom, então o PSD de Dado, do Kassab, tem oito senadores. Oito senadores. Agora, João, vamos para a conta. Quantos nós temos, já contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Não precisa elencá-los, não é necessário. A gente sabe, é PT, PSOL, RIS, essas porcarias. Vamos lá. Quantos já são contra o impeachment do ministro? Contra o impeachment nós temos dezesseis senadores aqui no placar votosenadores.com.br. Perfeito. Dezesseis. Dezesseis. Nós podemos ir com esses oito a vinte e quatro. Vinte e quatro significa o seguinte, mas temos espaço para mais três indecisos desembarcarem do lado do não para o impeachment, porque será necessário cinquenta e quatro votos. Cinquenta e quatro votos. Lembrando que, no meio dessa sujeira toda, nós temos ali Renan Carieiros, temos Jader Barbalho, Jader Barbalho, Romário. A gente tem uma turminha que, se desembarcar para o lado do não para o impeachment, lascou-se. Só que nós precisamos cobrar. Nós temos que cobrar. Temos que ir para as redes sociais. Qual é o site que você entrou, João? Para quem nos ouviu agora entrar e falar, hum, esse senador aqui, eu já vou procurar o e-mail dele nas redes, vou procurar também a rede social desse senador para eu poder cobrar. Onde você encontrou esse placar, João? Vitória, para quem quiser acompanhar esse placar aqui sobre a posição dos senadores a respeito do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o site é o seguinte, votosenadores.com.br, ambos no plural, tá bom? Votosenadores.com.br, aí você vai ter acesso a toda essa lista aí dos senadores que fizeram um posicionamento a favor, os indefinidos e também os contrários ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando, você nas ruas amanhã vai fortalecer o trabalho de quem é a favor do impeachment, vai favorecer o trabalho do senador Eduardo Girão e dos demais, vai favorecer. É muito importante que você entenda, a rua cheia amanhã, Brasil inteiro, significa força para os senadores na segunda-feira. E nesse meio tempo, rede social, vai lá para o senador, senador, a gente vai libertar o Brasil, senador, vamos pela liberdade, tem que ir para cima, respeitosamente, tem que ir para cima, que senão os caras vão nos engolir. Já fiz a conta para você. E por que eu peguei os oito do Kassab, do PSD de dado e coloquei na conta daqueles que são contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? porque, na minha opinião, que eu ainda posso ter, temos uma estrutura política no Brasil, até para desmontar a ideia, é a minha opinião, pode não ser a sua, Moraes não está com Lula, não está, esquece, não tem nada Lula e Moraes, nada, nada, tem uma relação conveniente hoje, mas a estrutura de poder político no Brasil hoje é Michel Temer, Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. E é muito importante que Moraes continue no esquema para Gilberto Kassab. Você já entendeu. Então, eu já estou pegando esses oito do PSD e colocando na conta do contra o impeachment. Então, a margem vai ficando apertada, isso vai para vinte e quatro, sobram três para serem contra o impeachment, nesses três Renan Calheiros, Jade Babalho, está complicada a coisa, hein? Está complicada. É, que são do MDB, o Muro do Brasil, me lembrando aqui. Bom, tem um postulamento também bastante interessante do senador Rogério Marinho, que eu queria dividir contigo, acho importante. O momento é, a hora é agora.